E aí, Cambuí do YouTube, tranquilo? Malei Marietinha comigo, dá uma volta É Está a 16 graus, mas sensação de 14 Tá friozinho, já tô bem agasalhado aqui, ó Mas... A secura de dar uma volta é foda, véi O ruim de andar no frio é... Muita roupa, muita agasalha Você fica parecendo um boneco em cima da moto Tira a sua mobilidade E tudo incomoda, entendeu? Então, eu não gosto muito porque... É como se você se arriscasse mais, entendeu? Porque você não fica tão confortável em cima da moto E o outro, o asfalto fica frio, né? Aí você perde a aderência E pra quem está chegando no canal Meu nome é Lee, moro em Atlanta Estados Unidos E avisando que não posso pegar o corredor Andar feito louco aqui Porque a lei da Geoja proíbe Entendeu? Então, vocês vão ver Vocês vão ver vídeos meus Mas eu dando esticada assim Numa retinha, sem nada na minha frente Mas... No meio dos carros, não Vamos lá. É galera, o ronco da bicha ficou muito bonito, agora vocês, assim, não dá pra ter uma noção pelo vídeo, cara, é muito, é igual, praticamente igual ao ronco da MotoGP, pô, entendeu? O cano de escape tá direto, direto, não tem catalisador, não tem nada, é cano saindo do Herer lá na frente, dos Augusto mesmo e vindo pra trás, diretão. Só tem um difusor que faz a junção. Então é isso. Aí o que acontece? O ronco fica praticamente igual. Eu tinha que tá andando com tampão de ouvido porque... Cara, quando eu tiro o capacete, bicho, meu ouvido tá, fica estralando, pô, muito alto, véi. Não, realmente vocês não têm, não têm como, como, não tem ideia, não. É, é... Tio Cozo quando veio aqui, bicho, que ligou a moto, fez, pô, tá que pariu, véi. No vídeo a gente pensa que é mais baixo, véi. Sassá mesmo ficou doido, véi. Sassá mesmo ficou doido, véi, que barulho. Pena que não deu pra ele dar uma volta, foi muito rápido, pô, ele... Sassá veio aqui treinar pra o Moto América 2017. Abraça de Sassá, pra Tio Cozo, quer dizer, pra galera toda da Califórnia. Não esquecendo também da galera da Flórida. Já, já eu tô por lá. Já, já eu tô pela Flórida, se Deus quiser. Contando os dias. Vacation. Vocaciones. Frio dá medo, véi, de entrar na curva, porra, tudo frio. Vendeu, tá frio, saí de casa agora, hein, hein. Tá passando aqui no meu amigo, viu, o mar. Filmazão aí, ó. Atlanta Tires. Bora, PC. E aí, irmãozão. Bora, nego. Galerinha aqui de Atlanta. Beleza, tô à vontade. Tô em casa. Tá mesmo. Tá.